Boa tarde pessoal, S. Rocha Cotelaria, estou aqui para apresentar mais um trabalho finalizado a pedido do meu amigo Gabriel, ele é proprietário do bar Gabriel's Bar e lá ele serve um maravilhoso torresmo de rolo e ele estava tendo uma certa dificuldade para fazer o corte dessa maravilha ele me pediu para que eu fizesse para ele uma faca e vou estar apresentando para vocês são duas ferramentas de corte que eu fiz para ele a primeira é essa daqui, uma faca de 10 polegadas feito no aço 1070, 3 milímetros a espessura essa guarda aqui inox e essa madeira aqui roxinha e aí foi feito esse serrilhado aqui essa ferramenta vai ser usada para ele cortar o rocombole desse torresmo para depois a fritura então ele usaria primeiro essa faca para acabamento acetinado e a segunda ferramenta seria já para cortar os rocombole de torresmo para servir a porção aí foi criada essa ferramenta aqui seria o cutelo aí meu filho apelidou de guilhotélio porque fará um movimento de cima para baixo para cortar as fatias aí de torresmo para servir foi feito no aço inox 420 3 milímetros a espessura a madeira usada foi um roxinho fixado com 4 pinos aí também de inox uma pega bem bacana cortar de cima para baixo como se fosse uma guilhotilha ficou bem bacana logo mais a gente estará postando aí como que foi o desempenho das ferramentas lá no Gabriel's Bar ok grato a todos aí pedir a gentileza para aquele que está assistindo esse vídeo se inscreva no canal acione o sininho lá para as notificações dá um like ok obrigado Deus abençoe a todos